Vai tomar no cu piranha Tô tentando me esconder porque o pai dela é delegado Tô tentando me esconder porque o pai dela é delegado Ele logo descolou que eu comiça a filha no carro Ele logo descolou que eu comiça a filha no carro Vai no vapor, vai no vapor, vai no vapor, vai no vapor As mina de outro tá quebrada, eu não perdoo, eu passo o saco Vai no vapor, vai no vapor, vai no vapor, vai no vapor As mina de outro tá quebrada, eu não perdoo, eu passo o saco Vai no vapor, vai no vapor, vai no vapor, vai no vapor As mina de outro tá quebrada, eu não perdoo, eu passo o saco Agora fudeu, caralho Mas só fica esse dinheiro no GTA, tá ligado? Ele tá atrás de mim, 5 estrelas de procurado Dotei no baile do mega, acendi meu baseado Sem fofaque, sem buchicho, eu não quero explanação Só porradão, porradão, porradão Desce com a fupa batendo no chão Só porradão, porradão, porradão Desce com a fupa batendo no chão Só porradão, porradão, porradão Desce com a fupa batendo no chão Vou passar a mão na xereca, esfregar na tua cara Vai sentir o meu poder, minha buceta molhada Vai sentir o meu poder, minha buceta molhada Poc, poc no popô, tcheca tcheca na xereca Poc, poc no popô, tcheca tcheca na xereca A fiel não deu conta, ele procura na xereca A fiel não deu conta, ele procura na xereca Poc, poc no popô, tcheca tcheca na xereca Poc, poc no popô, tcheca tcheca na xereca A fiel não deu conta, ele procura na xereca Tô tentando me esconder porque o pai dela é delegado Tô tentando me esconder porque o pai dela é delegado Ele logo descolou que eu coubi só filha no carro Vai no vapor, vai no vapor, vai no vapor, vai no vapor As mina de outra quebrada, eu não perdoo, eu passo saco Vai no vapor, vai no vapor, vai no vapor, vai no vapor As mina de outra quebrada, eu não perdoo, eu passo saco Vai no vapor, vai no vapor, vai no vapor, vai no vapor As mina de outra quebrada, eu não perdoo, eu passo saco Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma